Há um preço de crime em curso. Em 2018, a senhora Elis Santos houve uma tentativa de notificá-la na sua casa, ali no condomínio Morro Bento. A notificação foi recebida pela sua empregada. Ela estava dentro de casa, empregada onde veio receber a notificação. Não assinou, não aceitou e, nesse mesmo dia, abandonou o país. Depois disso, no decurso do processo, foram feitas várias notificações, entregues quer ao escritório de advogado, quer às empresas onde nós sabíamos que ela tinha alguma relação, como a Unitel, a ZAP. Portanto, essas empresas onde sabíamos que ela tinha alguma participação. Essas pessoas foram entregues, mas não houve nenhuma resposta em relação a essas notificações. Em abril deste ano, a senhora Elis Santos esteve na Holanda. Quando tomamos conhecimento da sua estadia naquele país, atendendo as boas relações que nós temos com as entidades holandesas, nós enviávamos de imediato uma carta advogatória para que ela fosse notificada da sua construção de arruído, assim como fosse interrogada pelos holandeses. A carta advogatória foi recebida pelas entidades holandesas, ela foi localizada, mas não aceitou assinar a notificação, muito menos ser interrogada. E, nesse mesmo dia, também abandonou o país. Portanto, a parte do Museu Público houve uma série de inteligências, no sentido que ela fosse notificada e que tivesse conhecimento do que se passava. Neste momento, a PGR sabe onde ela se encontra? Não. Mas inventiram um mandato de captura, e isso sabe-se? Sim, internacional, sim, sim. Você tem recebido uma confirmação da PGR? Sim, emitido, sim. Eu não posso dizer o que vai acontecer, isso é a depender das autoridades da Europa, né? O que agora não pode obrigar que os países cumpram aquilo que queira. Nós estamos a trabalhar com a Interpol, as mandatos de captura internacional são entregues sempre a Interpol, nós aqui em Angola temos uma representação da Interpol, foi entregue essa representação, e essa organização é que fez, portanto, seguir toda aquela tramitação que é necessária, até a sede da Interpol, e depois a sede da Interpol, que vai disseminar por todos os países que fazem parte da Interpol. Eu nunca soube que alguém tivesse prestado declarações para as redes sociais, né? Seria o primeiro caso, né? Portanto, se ela está disponível, então ela que diga onde, no sítio concreto onde ela está, no país concreto, e nós podemos mandar uma cartografia para esse país, para ser. Na Holanda, quando sei se ela não aceitou, portanto, não sei onde é que estará a sua disponibilidade. Se ela tem essas provas, ou se quer defender, é no processo que deve fazer isso, né? Não pode ser nas redes sociais, nem através dos órgãos de conselho social, que tem que se defender, né?